Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre... Dentes Eu recebo muitos comentários aqui no canal a respeito do meu sorriso dos meus dentinhos, das minhas canjicas. Teve até uma vez que uma pessoa comentou perguntando qual creme dental que eu uso porque os meus dentes estavam muito brancos Eles não estavam brancos devido ao creme dental Eles estavam ficando brancos por causa do clareamento dental que eu fiz. Cheguei a postar lá nas redes sociais quando eu comecei a fazer e eu tava esperando acabar pra vir aqui pra gravar pra vocês e falar a minha experiência Eu fiz o meu clareamento lá na Barra da Tijuca no Citar América que fica ao lado do Downtown com a dentista Keifani Araújo Inclusive nós conversamos e ela falou que vai fazer um pacote especial pros meus seguidores Então se você tá querendo fazer algo relacionado à estética dos dentes como limpeza clareamento, restauração e mais outras coisinhas Eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações e daí vocês falem que chegaram através do meu vídeo E vamos lá Eu nunca tinha feito clareamento dental Eu tava querendo muito fazer Tinha uma época acho que foi final de 2014 2013 que eu tava achando que os meus dentes eles estavam meio amarelados eu tava até aborrecida por causa disso Cheguei a comprar aquelas fitas clareadoras que foram proibidas, né? Eu acho Nem vende mais Mas toalhara depois voltou que era antes E eu fiz o clareamento fiz uma sessão no consultório e o resto eu continuei em casa Então eu posso falar dos dois pra vocês A diferença do consultório pro caseiro é que é o tempo, né? No consultório você vai ver o resultado mais rapidamente Enquanto eu vou falando vai passando aí as imagens pra vocês verem Bom, lá no consultório o clareamento durou foi de uma hora a uma hora e meia Eu fiquei assistindo televisão então passou muito rápido pra mim, né? Ela ficou o tempo todo do meu lado Ela é super gente boa super calma E toda hora me perguntava se eu tava ficando com sensibilidade, né? nos dentes Lá na hora eu senti que os dentes perto dos meus caninos assim, eu não sei o nome, né? Eles estavam ficando um pouquinho sensíveis mas eles já eram sensíveis, né? Então a sensibilidade ela vai depender de pessoa pra pessoa Pode ser que o seu fique mais sensível com o meu ou não Mas não era nada demais não era nada uma super dor E aí depois que acabou o clareamento lá ela pediu pra que eu ficasse um certo tempo sem comer e eu estava morrendo de fome e fiquei esse tempo sem comer Quando eu fui comer fui beber, né? Eu nem lembro o que que eu bebi Deve ter sido água Eu sei que na hora que eu bebi eu senti como se fosse um choque nos meus dentes Quem já fez clareamento vai entender Como se fosse quando você vai tomar sorvete e tem os dentes sensíveis Então foi isso que eu senti Mas essa sensibilidade no dia seguinte já tava de boa eu não tava mais sentindo nada Não fui nada insuportável tanto é que eu continuei bebendo gelado o resto do dia E aí depois eu voltei lá no consultório pra gente fazer a moldeira Ela ficou pronta uns minutos depois Que ela é assim, ó Ela é bem molenga E aí eu fiz a parte de cima e a parte de baixo Que parece na hora de fazer é igual quando você vai fazer o molde pra botar aparelho, né? É aquela maçaroca na sua boca que vem aqui na garganta que tu quase fica sem respirar Quem já botou o aparelho sabe como é que é Essa moldeira é tão fininha tão molinha que você nem sente não machuca não faz nada E aí ela me deu duas seringas de baixa concentração pra eu poder usar em casa e me ensinou, né? como eu deveria usar Tem que botar um pinguinho em cada dente na parte da frente da moldeira e encaixar dormir com ela A seringa é assim, né? Todo mundo sabe como é uma seringa O que que acontece? Ela vem cheia de gel Conforme você vai usando às vezes vai entrando ar E quando você faz aperta quando ela tá com ar ela solta um pinguinho e faz Aí faz gel a mais do que era pra ter saído, né? Quando você bota gel a mais do que pra botar ele vai pra sua gengiva você sente na hora o gel como se estivesse comendo a sua gengiva corroendo É insuportável você não consegue ficar com ele com a moldeira, né? Você tem que tirar pra limpar na hora É um segundo depois você já sente comendo a sua gengiva E aí depois de ter usado as duas seringas de baixa concentração eu voltei lá ela olhou os meus dentes falou que daria pra clarear mais ainda e me deu a última seringa que tem uma concentração mais alta Quando tem a concentração mais alta pelo que eu entendi ela clareia mais rapidamente, né? Porém a possibilidade dos seus dentes ficarem sensíveis são maiores Eu não senti tanta sensibilidade com nenhuma das seringas só esse negócio da gengiva mesmo, né? Que às vezes a gente até acha que não tá fazendo efeito encosta o negócio lá pra você ver Eu senti os meus dentes ficando mais sensíveis lá no clareamento a laser, né? Talvez porque ele seja mais potente Mas como eu falei pra vocês não foi nada insuportável Durante o clareamento você tem que evitar comer coisas que tenham corantes ketchup açaí refrigerante de cola aquele que a gente sabe qual é deve evitar fumar tudo que for gostoso você evita, entendeu? É bom que você já faça até uma dieta café também evitar Eu perguntei pra ela se quem faz clareamento volta a ficar com os dentes amarelos, né? como estavam antes Ela falou que voltar como estavam antes eles não voltam mas eles vão ficando menos brancos com o tempo dependendo do seu hábito alimentar e aí você tem que fazer a manutenção Então o tempo de duração vai depender da higiene e dos seus hábitos alimentares como eu falei Outra pergunta que eu fiz pra ela foi em relação ao nível de brancura Isso daí é algo muito pessoal, né? Vai ter gente que os dentes vão clarear mais do que os meus Vai ter gente que os dentes o máximo vai ser menos brancos do que os meus Isso vai depender de cada um e vai depender também do resultado que você quer alcançar, né? Eu estou muito satisfeita com os meus dentes com os meus dentes Só com português que não tá bom, né? Enfim, eu tô super satisfeita com o resultado Tô adorando o meu sorriso Inclusive, eu sou bem chata com os meus dentes Até quando eu era criança que eu vi que os meus dentes estavam ficando torpes Eu enchi o saco dos meus pais pra botar o aparelho Foi um sacrifício mas eu botei o aparelho E de vez em quando até eu olho nesse texto e fico lá olhando assim, ó pra ver se não tá torto Ai... Gente, chata é um problema Bom, gente O vídeo foi esse Se vocês tiverem outras dúvidas entre em contato diretamente com ela que ela vai saber responder melhor do que eu Se você gostou não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Olha o meu look Olha a minha encardida Eu boto meia e não calço chinelo Olha aqui Que cafuna essa calça Muito brega E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau